A Prefeitura de Novo Hamburgo publica no sábado o processo de licitação que pretende regulamentar e padronizar o serviço de táxi na cidade. Segundo o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Egon Kircheng, Novo Hamburgo terá 39 pontos de táxi no total. Com seis deles, na Praça Centenário, Hospitais Regina e Municipal, na Rua Magalhães Calvé, na Estação Industrial e na Estação Novo Hamburgo do Transurb, tendo veículos adaptados para o transporte de cadeirantes e portadores de necessidades especiais. A meta do município é habilitar 200 novos táxis, sendo 160 para o serviço imediato nas ruas de Novo Hamburgo e 40 para um cadastro de reserva, a ser acionado em momentos de necessidade. Bom, a gente publicou o edital, o decreto, regulamentando a questão da lei 23 de 77, que fala da questão do táxi. A licitação vai ser publicada no sábado, onde é que a gente vai incluir ao total 200 placas de táxi para o município de Novo Hamburgo, dos quais 160 de imediato, a partir do momento que tiver toda a licitação completa, estarão atuando já no município. Tem 32 placas que houve uma licitação de 1998, que a licitação foi considerada viciada, que serão recolhidos e só serão recolhidos a partir do momento que tiverem novas placas para colocar no seu lugar, para que o município possa ser atendido com o número de veículos considerada normal para a população que tem e que a gente possa oferecer um bom trabalho, um bom serviço para a população que dele necessita.